E muitos investidores iniciantes estão assustados com as frequentes quedas da Bolsa. Algumas empresas chegaram a se desvalorizar inacreditáveis 75%, enquanto outras se desvalorizaram aí na casa dos 60%. E tudo isso aconteceu aí por volta de 30 dias. E nesse vídeo você vai entender como isso funciona, por que isso está acontecendo e como conseguir ganhar dinheiro com essas oscilações da Bolsa. Então fica nesse vídeo até o final que ele está muito interessante. E o primeiro passo que nós temos que destacar é que quando nós falamos em renda variável, você sempre precisa tomar as suas decisões pela razão e nunca pela emoção. E é aí que muitos investidores alteram esses fatores e tomam as suas decisões de forma emocional, sempre analisando a possibilidade de ganhos e deixando de analisar os fatos reais que estão envolvendo essas operações. E é por esse motivo que nós vemos muitos investidores tirando o seu dinheiro da renda fixa e indo para a renda variável quando nós temos uma taxa Selic baixa. E agora que nós estamos vivendo esse momento de aumento da taxa Selic, nós vemos esses mesmos investidores tirando o dinheiro da renda variável e indo investir somente em renda fixa, a fim de buscar uma rentabilidade maior com uma maior segurança. E ficar pulando de galho em galho com certeza é uma estratégia que nunca enriqueceu ninguém. Bem, estar 100% em renda variável em um momento, em outro momento estar 100% em renda fixa é o caminho perfeito para você perder dinheiro e fazer aquele famoso efeito que muitos investidores fazem errando, comprando na alta e vendendo na baixa. Ah, até já estava me esquecendo aqui. Lembrou de deixar o like nesse vídeo e de se inscrever no canal? Então antes de continuarmos aqui, confere se você já está inscrito, se não, se inscreve e deixa o like que isso sempre nos ajuda muito. E recentemente tivemos duas empresas que chamaram a atenção pelas quedas brutais que tiveram num espaço de tempo muito curto. A primeira é a Magazine Luiza, uma empresa que era queridinho de muitos e chegou a cair 75% se compararmos o espaço de seis meses. E a outra empresa é o Banco Inter, que chegou a cair 65% num espaço de tempo de quatro meses. Já imaginou você ver o seu capital diminuir em 70% em menos de seis meses? Boa parte dessa redução aconteceu em apenas 30 dias. Com certeza, se a pessoa não tem uma boa estratégia e não sabe o que está fazendo, essa pessoa deve ter ficado bem desesperada. E agora que percebemos como a renda variável pode oscilar no curto prazo, vamos entender como nós podemos nos comportar nesses momentos de queda da bolsa e transformar esse problema em uma solução. Em primeiro lugar, nós precisamos separar as especulações, que é a emoção que faz o mercado oscilar no curto prazo, dos fatos, que é a razão que mostra para onde o mercado vai ir no longo prazo. E para saber isso, nós precisamos analisar o cenário atual de uma empresa e o cenário econômico dela. E para dar esse exemplo, nós vamos pegar a empresa Magazine Luiza, a famosa Magalu, e vamos analisar o cenário atual dessa empresa. E nos últimos dois anos, a Magalu comprou 21 empresas. Dentre elas, estão a Netshoes, a Zatine, a Kabum, o Jovem Nerd e a Canaltech. E até você pode estar se perguntando, por que a Magalu comprou uma empresa chamada Jovem Nerd e a Canaltech? Bom, como a Magalu também é dona da Kabum, que vende equipamentos eletrônicos para gamers, ter esses dois canais falando sobre o assunto, torna-se uma jogada de marketing incrível. Por quê? Se esses dois canais estiverem falando sobre equipamentos eletrônicos de gamers, eles já podem deixar o link da Kabum. E aí a pessoa, além de estar inteirada no conteúdo, ela já tem um link aí para comprar os eletrônicos direto na loja. Basicamente, é uma empresa do grupo gerando demanda para outra empresa do grupo. E quem ganha com isso tudo é a Magalu. Sem contar que a Magazine Luiza é um marketplace, ou seja, ela pode deixar outras empresas vender utilizando a plataforma dela. Assim, ela consegue um portfólio muito maior de produtos, com também preços bem melhores. No total, o grupo Magalu tem 120 mil vendedores oferecendo produtos e serviços através dos seus canais. E com essas vendas do marketplace da Magalu, ela ganha muitas comissões e também ela fica responsável pelo frete. E ela tem uma estrutura muito grande disso, que agiliza a entrega dos produtos para os seus clientes. E agora, se falando dos números da Magazine Luiza, analisando o cenário da empresa. Vamos primeiro olhar o gráfico da cotação, do preço da ação da Magalu. Olha só, está aparecendo aí na tela. Então, lá no mês de julho, a Magazine Luiza chegou a custar quase R$24,00. E agora, no mês de dezembro, ela chegou a custar R$6,50, o que representa uma queda de aproximadamente 75% do valor da ação num período de tempo inferior a seis meses. E até aproveita e já comenta aqui. Você ficou assustado com todas essas oscilações que nós tivemos no final de 2021? Ou conhece alguém que ficou desesperado? Deixa aqui nos comentários para nós sabermos mais sobre isso. E agora, vamos analisar outros números. Vamos analisar a dívida da Magazine Luiza. Será que está aumentando o endividamento da empresa? E também a disponibilidade que ela tem, que é o famoso caixa. Como vocês estão vendo essa imagem aí na tela, então, a Magalu tem uma dívida bruta total de R$2,3 bilhões, porém, ela tem um caixa de R$2,1 bilhões. Então, por mais que ela tenha uma alta dívida, ela tem uma alta disponibilidade em caixa. Se ela desejasse, ela poderia pegar esse caixa e pagar essas dívidas. Realmente, ela teria, então, uma dívida líquida de R$246 milhões. O que representa um nível de endividamento muito baixo, tendo em vista que a empresa tem um valor de mercado de mais de R$50 bilhões e uma dívida líquida de apenas R$240 milhões. E continuando aqui na nossa análise da Magalu, vamos agora analisar o lucro líquido da empresa. Então, também está aparecendo uma imagem aí para vocês. Vamos analisar nos últimos cinco anos. Então, de 2016 para cá. Perceba que em 2016 a Magalu teve um lucro de aproximadamente R$100 milhões. Em 2017, o lucro pulou para quase R$400 milhões. Em 2018, o lucro chegou a quase R$600 milhões. Em 2019, o lucro da Magalu bateu quase R$1 bilhão. E aí, em 2020, como todo mundo sabe, nós tivemos a crise, o lucro caiu para R$400 milhões. E nesse ano, em 2021, ainda nem fechou o ano, a Magalu já superou o lucro de 2020 inteiro. Então, agora a Magazine Luiza está com um lucro de aproximadamente R$500 milhões e ainda tem o resultado do quarto trimestre de 2021. Ou seja, provavelmente o lucro de 2021 da Magalu vai crescer muito se comparado ao lucro de 2020. E agora, analisando o cenário econômico, como ele está e como ele pode impactar nos lucros da Magalu. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você já deixou o like a essa altura do vídeo? Se ainda não, corre aqui e aperta no like, hein? Primeiro, precisamos levar em consideração o fator inflação, que é a perda do poder de compra. Ou seja, R$1.000 em 2020 não compram as mesmas coisas agora em 2021. Por quê? Porque tudo teve um aumento de preços e nós estamos com uma inflação perto dos 11% no acumulado dos últimos 12 meses. E com o aumento da inflação, as pessoas perdem o poder de compra e acabam consumindo menos, o que afeta o lucro das empresas. Outro fator é o aumento da taxa Selic. Saímos aí de uma taxa de 2% ao ano e estamos chegando numa taxa acima dos 9%. O que isso faz? Faz com que as pessoas, os investidores, saiam da renda variável, vendam suas ações e vão para a renda fixa em busca de investimentos mais conservadores. Isso faz com que as ações das empresas caiam, porque tem mais pessoas vendendo ações do que comprando. A famosa lei da oferta e procura. Mas a pergunta que fica, será que as pessoas estão fazendo isso pela emoção ou pela razão? E outro fator é a taxa de desemprego, que ainda é alta. Ela vem melhorando depois da crise, mas ainda é um ponto que também afeta bastante. Pois pessoas que não têm renda, elas acabam não consumindo. E essas pessoas que não consomem, não geram lucros para as empresas. E se essas pessoas não consomem, as empresas não vendem, o que não geram mais empregos e também diminuem a lucratividade das empresas. E o Brasil vem se recuperando, mas o principal problema está na inflação, que não para de subir. Se falando da taxa de desemprego, ela vem caindo, mas ainda é bastante preocupante e precisa melhorar. Só que um ponto o qual precisa ser bem atacado é a inflação, pois ela não para de subir. E enquanto ela continuar subindo, nós não teremos um cenário econômico estável. E agora que você entendeu o cenário econômico e também o cenário da Magalu, nós podemos entender que essas oscilações que nós tivemos no curto prazo, principalmente em 2021, elas afetaram somente o preço da ação, mas elas não afetaram a lucratividade da Magazine Luiza. Afinal, o lucro de 2021 vai ser maior do que o lucro do ano passado, 2020. Sem contar que a Magalu tem uma dívida totalmente controlada e investindo pesado em novas aquisições. Para diversificar o seu lucro e para ter possibilidades de continuar crescendo. Por esse motivo, na nossa opinião, esses movimentos de curto prazo da queda das ações, principalmente se falando em Magazine Luiza, são muito mais emocionais do que racionais. Se nós analisarmos, Magazine Luiza teve essa queda de 75% no valor da ação, mas será que ela vai cair 75% sua lucratividade? Bem, a resposta é que não. Como nós vimos aqui nos números, a Magazine vai ter um lucro maior em 2021 do que em 2020. E o aprendizado que fica aqui, né, Cleiton? Muito cuidado com o emocional, né? Busque embasar suas análises sempre pela razão. É isso aí. E se vocês desejam aprender a analisar empresas, analisar o cenário econômico, como nós mostramos aqui nesse vídeo, então você precisa participar do evento que nós vamos realizar agora em janeiro de 2022, que nós vamos mostrar pra vocês como vocês podem investir do jeito certo, agindo pela razão e não pela emoção. Então, se você quer aprender isso em 2022, clica no link que vai estar aqui embaixo na descrição pra você entrar na lista de espera do evento. Nós vamos avisar você com antecedência pra que você possa participar. Detalhe, o evento é totalmente gratuito. E outro, agora a gente quer saber de vocês. Essas oscilações da Bolsa e da Magazine Luiza, se você é um investidor ou conhece alguém que é investidor, deixou você aí de cabelo em pé, deixou você sem dormir ou deixou um amigo sem dormir, comenta aqui embaixo pra gente saber. Por hoje é só e até mais. Valeu. Não se esqueceu do like, mas daí eu acho que o Vini coloca. E aí